A visão do trono da majestade divina. Os vinte e quatro anciãos e os quatro animais. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, Sobe aqui e mostratei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo foi arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos. E via assentados sobre os tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham cada um respectivamente seis asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia e nem de noite. Dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todos sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e, por Tua vontade, são e foram criadas.